Vamos falar de agenda cultural? Atenção amantes da arte e da cultura. Neste final de semana, um grupo de teatro vai se apresentar na Esplanada N.O.B. aqui em Três Lagos. Um dos objetivos do evento é fomentar e fortalecer o teatro na cidade. A classificação para a partir da idade de 14 anos. Confira. Três Lagos vai sediar um grande espetáculo teatral neste sábado. O evento vai marcar o encerramento de 10 anos da Companhia de Teatro Última Hora. Estou aqui com a produtora Aline Silva, que vai falar mais para a gente sobre esse espetáculo. Aline, que espetáculo é esse e como é que vai funcionar? Então, esse espetáculo a gente está produzindo para marcar os 10 anos da Companhia Última Hora. Nós decidimos encerrar a companhia por diversas razões e decidimos fazer isso em uma comemoração, que é esse espetáculo, intitulado Para Acabar, que é para a gente finalizar de alguma forma, finalizar com chave de ouro. Você pode falar um pouquinho do tema, da história que vai ser abordado no espetáculo? O espetáculo conta fins de ciclo. Então, todo espetáculo volta nesse sentido, em fins de ciclo. Assim como a gente está encerrando o ciclo da Companhia, a gente criou 10 histórias que encerram ciclos. Então, é sobre fins, términos. Apresentou o elenco para a gente, quantas pessoas participam e como é que vocês estão preparando esse espetáculo? Então, a nossa companhia contém atualmente 10 pessoas em 4 cidades. Dourados, Três Lagoas, Bonito e Campo Grande. Então, a gente está produzindo esse espetáculo já há alguns meses, de forma remota, e agora a gente está se reunindo para poder montar tudo. Qual é o horário que vai acontecer o espetáculo e que dia? O espetáculo vai acontecer sábado, dia 20, às 20 horas, aqui no Galpão Nobe. Quem quiser participar do espetáculo, como é que faz? A entrada é franca? Os ingressos vão ser distribuídos 30 minutos antes do espetáculo. A gente está aderindo uma campanha que é paga o quanto puder, para popularizar a cultura, popularizar o teatro. Então, a pessoa pode pagar o quanto ela achar que vale, o que pode, incluindo a entrada franca quem puder, quem não puder pagar algum valor. Então, aí fica o convite para quem quiser participar. Exatamente. Ok, Aline, muito obrigado pelas informações. Então, essas são as informações do espetáculo que vai acontecer neste sábado, aqui na NOB, próximo à Praça Ramstabich, no centro de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.